Gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e hoje a gente vai falar sobre Austrália e Nova Zelândia, os maiores países da Oceania em termos de população e de economia. Em específico, hoje a gente vai falar sobre os aspectos físicos da Austrália e da Nova Zelândia. Então vamos lá. Para começar, a divisão territorial da Oceania, na aula 2, a gente já falou um pouquinho de Papua, Nova Guiné, Micronésia, Polinésia e Milanésia. E ficou faltando aqui a gente conversar um pouquinho sobre Austrália e Nova Zelândia, dois lugares de colonização inglesa, dois países que a gente chamaria de desenvolvidos, com características bem peculiares. Mas a ideia hoje é falar da geografia física desses países. E a primeira coisa é lembrar da deriva continental. Esse pedacinho que é a Austrália foi um dos primeiros territórios a se separar da Pangeia. E isso teve algumas implicações na vida ali, que se desenvolveu. É o lugar que a gente vai encontrar aquele monte de bichos que são estranhos, porém fofinhos. Alguns eu não lembro mais o nome, tipo esse daqui eu não lembro o nome, mas os outros. Canguru, urso-coala, diabo da Tasmânia. Isso aqui é o petauro do açúcar, faz um barulho, uma mistura de esquilo com cigarra, porque ele faz um barulho imenso, um esquilo voador. Todos esses daqui de cima são marsupiais, bichos que têm marsúpio, que parte da gestação é feita fora do corpo da mãe, numa bolsa ali para a proteção do filhote. E aqui embaixo, os outros dois bichinhos que são muito legais, os mamíferos que botam ovos. O ornitorrinco, que é o mó fofinho, e a equidna também, todo espinhudinho. Bem, é importante lembrar que do ponto de vista geológico, a Austrália e Papua-Nova Guiné, a ilha de Papua, já estiveram unidos há milhões e milhões de anos atrás, na era da glaciação, ali, quando o nível do mar era menor. E também a Austrália e a Tasmânia formavam aí um continente chamado de Saúl. Todos nessa região aqui da placa tectônica da Austrália. Percebam que a Nova Zelândia, ela está bem numa região de tectonismo, né, bem evidente, ela é toda rasgada aqui, ó, por placas tectônicas. Ela está bem na borda de placas tectônicas. Então, lá na Nova Zelândia tem vulcão, tem terremoto, tem maremoto. Aqui é um pouco da sismologia, né, quanto mais para o vermelho, maior é a intensidade e quantidade de terremotos. Dá para ver, ó, aqui, ó, como Nova Zelândia sofre com esse tipo de fenômeno, né, e a Austrália está bem tranquila por conta da sua posição na placa tectônica. Esse é o mapa físico da Oceania, né, ó, dá para perceber que Nova Zelândia é toda de relevo montanhoso, tá, e a Austrália, ela vai ter aqui, ó, um planalto, uma área um pouquinho mais rebaixada aqui, e um grande planalto, né, a oeste. Essa é uma imagem de satélite aqui da Austrália, né, para quem é aluno do objetivo, tem até um exercício na postila, né, que ele pede para identificar os lugares. Eu sempre prefiro olhando a imagem de satélite, porque eu acho que ela é muito mais legal, né, para a gente visualizar alguns fenômenos. Então, ó, dá para ver aqui em cima a Papua, Nova Guiné, que corresponde aí ao número 1, a ilha da Tasmânia, aqui embaixo, é... O grandão é a Austrália, aqui no cantinho, né, Nova Zelândia, e tem alguns acidentes geográficos que às vezes vocês ouvem falar, né. Por exemplo, ó, número 4 aqui é o Mar da Tasmânia, né, o pedaço do Pacífico aqui que vai banhar a Tasmânia. Número 5, né, aqui nesse cantinho, é o Mar do Timor, né, Timor-Leste, é uma ilhazinha que fica aqui na Indonésia. É um país de língua portuguesa, inclusive. Mar de coral é onde fica a grande barreira de coral, né, esse mais escurinho aqui é a famosa grande barreira de coral australiana, né. Nova Zelândia aqui embaixo, Bahia australiana aqui embaixo também, todo esse pedação aqui, tá. É, Golfo de Carpentária aqui em cima, tá. E a linha que corta aí o continente australiano é o Trópico de Capricórnio. Dá pra ver, ó, um grande desertão, né, dominando aí a paisagem na Austrália. É, a Tasmânia, aquela ilhazinha, é o lugar do Taz, né, personagem de desenho animado que acho que todo mundo conhece, né. O Taz é um diabo da Tasmânia, eu coloquei aqui dois videozinhos, um é do desenho do Taz, o Taz conversando, né, e aqui tem o som, né, uma reportagem sobre características do diabo da Tasmânia, e no meio ali tem um link, né, pra você ouvir o som do diabo da Tasmânia. E é bem legal que vocês vão ver que é muito parecido, né, o som do Taz e o som que faz um diabo da Tasmânia de verdade. É, essas aqui são imagens da grande barreira de corais, né, uma das maiores formações contínuas de corais do planeta, talvez a maior hoje em dia. E aqui eu coloquei, né, uma reportagem, pra depois vocês assistirem. É, aqui é uma imagem, né, de satélite do território da Austrália, ainda está aqui, né, pra gente poder observar bem o predomínio aí do grande deserto australiano, né, então, regiões mais habitáveis são essas regiões aqui, ó, a leste, né, o extremo leste que a gente vê aqui é o verdinho. A maior concentração de pessoas na Austrália está nessa região. Aqui embaixo aparece um verdinho e aqui em cima, né, também aparece mais um verdinho. Mas assim, de maneira geral, né, boa parte do território australiano é inóspita. É... E aí, nessa região que é inóspita, que é deserta, né, que é difícil de viver, é o sertão dos australianos, o famoso Outback, né, que aqui no Brasil a gente lembra do restaurante que faz costelinha de porco, faz aquela cebola, né, mas aqui são imagens do deserto australiano, né, e aqui no meio do deserto tem essa formação aqui de arenito, se eu não me engano, bem avermelhada, que é Uluru. É uma rocha aí que ela vai... Uma rocha única, que se estende aí a 300 metros de altura, né, acho que na última edição da... daquela série The Crawl, né, o príncipe Charles e a princesa Diana, né, vão tentar escalar aí o Uluru, né, é uma rocha sagrada ali para os aborígenes, né, os nativos do território australiano. Então, o Outback é o sertão da Austrália, né, inclusive o restaurante, ele é temático australiano, mas ele não é australiano, né, é de uma empresa dos Estados Unidos. É... Características de relevo, né, então aqui, nesse mapa dá para ver melhor, as maiores altitudes estão do lado direito, né, no extremo leste da Austrália, depois vem uma planície, né, e o planaltão aqui onde está o deserto, tá. Notem também que dá para ver alguns rios, né, então os rios mais extensos aí da Austrália vão estar nessa região aqui, ó, de planície. Então aqui está o deserto, né, ele vai marcando aqui as altitudes, né, no planalto ocidental, onde é a área desértica. A Austrália é um país muito rico em recursos minerais, eu deixei aqui dois mapas, é difícil de achar mapas de recursos minerais, né, tive que procurar o Wikipedia em inglês, fui puxar em alguns sites australianos, né, para conseguir, mas assim, tem bastante recursos minerais, né, lembrem-se que foi montanha, né, fazia parte da pangé, então todo o intemperismo já fez aí boa parte do trabalho de mineração. A Austrália é um grande produtor mineral, né, uma característica um pouquinho diferente da maioria dos países desenvolvidos, é um grande produtor de matéria-prima. Aqui, um mapa um pouquinho mais específico, marca as áreas de produção de ferro, de petróleo, carvão, e minerais metálicos de maneira geral. Clima e vegetação da Austrália, né, a gente já sabe que o clima tem a ver com a posição, né, Então, a Austrália é um continente com um clima bem variado, que vai do tropical úmido até o clima mediterrâneo temperado aqui na Tasmânia, tem um clima árido, desértico, né, e a vegetação, ela vai se adaptando às condições climáticas locais, né, Então, vai ter aí deserto, vai ter pradaria, vai ter floresta, né, vai ter matagal ali, que seria gramíneas, mais alguns arbustos, né, rainforest, que seria a floresta tropical, a floresta úmida, open forest, que seria a floresta aberta, né, E, por fim, onde é bem, bem alto, aparece aí vegetação alpina, né, que seria coníferas e, por fim, né, tundra, aquela vegetação de musgo, líquens, né, que aparece nas regiões polares também. Aqui são algumas imagens, né, de paisagens australianas, né, clima tropical, né, área de clima alpino, região temperada, e aqui, ó, um lugar mais seco no Outback australiano. E, por fim, né, a Nova Zelândia. Nova Zelândia, ela vai ter relevo montanhoso, né, ela é toda cortada, aqui tá bem na borda, desde duas placas tectônicas, ela é dividida em ilha do norte e ilha do sul, embora tenha outras ilhas, né, e outros territórios, mas a principal parte dela, né, ilha do norte e ilha do sul. Aqui são marcas de relevo e recursos minerais. A Nova Zelândia também tem bastante recursos minerais, né, que estão as áreas sendo exploradas, mas, se vocês olham com calma, né, se da Austrália é difícil achar informação da Nova Zelândia, também foi bastante complicado. Aqui são mapas de clima e de vegetação, né, então, como lá tem montanha, né, então vai ter a região montanhosa, mais fria, região de clima temperado e região de clima subtropical. A Nova Zelândia tem uma diversidade muito grande de paisagem, né, e tem sido um destino cinematográfico bastante importante nos últimos anos, porque permite levar a equipe para um país só, né, acho que Senhor dos Anéis foi todo gravado aqui na Nova Zelândia. Então, tem aqui floresta, pradaria, né, scrub seria o matagal, né, e swamp pântanos. Então, tem alguns pântanos. Então, tem alguns pântanos. E aqui são as paisagens da Nova Zelândia, né, paisagem montanhosa e a paisagem, né, da parte de baixo do vale, né, que a gente consegue avistar a região montanhosa. É isso, gente, muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau.